Eu me formei em engenharia, mas eu não sei o que fazer, não sei nem por onde eu começar, não sei se eu busco um emprego, não sei se é um emprego PJ, emprego CLT, se eu vou para o empreendedorismo, eu não sei fazer nada, a área tá ruim, tá um lixo, acho que eu joguei meu diploma no lixo e essa coisa toda. O que que eu faço? O que que eu faço, Mari? Vamos falar sobre isso hoje, aqui no vídeo? Sou Mariana Burato, aqui da Interativa Educação e Engenharia, bem-vindos ao canal, por aqui a gente fala de conteúdo que vocês não veem durante a sua graduação em engenharia e que usam aqui no mercado de trabalho, emprego e negócios. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram vários links aqui para os nossos cursos em andamento, para as mentorias, para o grupo de WhatsApp, Telegram, a nossa newsletter, para o Instagram, você pode me conhecer por lá também, meu perfil pessoal, arroba mariana.burato e o perfil da Interativa, arroba interativa.engedu. Certo? Feitas aqui as minhas apresentações, vamos falar sobre isso e quando, vocês falam que o mercado está ruim, que vocês não sabem nada, que vocês jogaram um diploma no lixo, eu fico horrorizada, tá? Eu fico horrorizada e eu fico, num primeiro momento eu fico triste e aí depois eu olho e falo, isso não é possível, não tem condição. E aqui no canal a gente fala muito sobre isso, né? Sobre engenharia não dá dinheiro e tal, não dá mesmo, porque quem dá dinheiro é pai e mãe e olha lá, você precisa trabalhar muito, meu querido. E se você não foi capaz de ver isso durante os cinco anos de graduação, que você acreditou no santo grau do emprego de 10 mil reais quando você se formasse aos 23 anos, então o errado não é o mercado, coração, é você mesmo, tá? Mas vamos falar sobre o que a gente faz quando a gente está se sentindo perdido, tá? E eu quero trazer um aspecto bem prático aqui pra vocês hoje, que passando aqui, primeira coisa, né? Se você se formou em engenharia civil especificamente, você já coloca na sua cabeça que a sua área é muito ampla e que engenheiro civil não faz só obra, tá? Essa coisa arquetípica, né? Do engenheiro civil que está lá no campo, calcinha, calça jeans, camisa xadrez, botina, capacete branco e eu estou lá com os projetos embaixo do braço. Isso é arquétipo, gente, tá? Isso está no imaginário comum. A gente faz muito mais do que isso e é isso que você precisa colocar na sua cabeça, tá? Engenharia não é pra todo mundo, não é todo mundo que se forma engenheiro. Claro que a gente tem muitos portadores de diploma na área, mas engenharia não é pra todo mundo. Se você faz parte das outras engenharias, também você pode falar isso. Eu sou engenheiro e a sua formação é muito, muito ampla, tá? Não é pra todo mundo, infelizmente, e é isso, tá? É o primeiro ponto, tá bom? São muitas possibilidades. Mas partindo pra parte prática, quando você fala assim, me sinto perdida, não sei o que fazer e tal, você precisa olhar para si mesmo nesse primeiro momento. Então, listar aquilo que você já sabe fazer, tá? Listar as suas formações, porque pode ser que você seja engenheiro civil, mas tenha alguma outra graduação, pode ser que você seja engenheiro civil, mas tenha um técnico de alguma coisa, ou você se formou em engenharia civil, só cursou ensino médio tradicional e entrou na faculdade. Pode ser também, são muitas possibilidades. Por isso que não dá pra eu falar assim, não, você vai fazer isso aqui, que isso aqui dá certo. Não, porque cada pessoa que está me assistindo aqui agora, e que eu agradeço profundamente, agradeço mesmo, gente, do fundo do meu coração por você estar me assistindo aqui, é diferente. Tem uma história diferente, mas que passa necessariamente pra gente saber, definir ali um caminho, saber o que a gente já sabe fazer, tá? As nossas formações e o que a gente já sabe, a nossa formação, aquilo que a gente já sabe fazer, tanto nível técnico, quanto outras coisas também, tá? Ah, então, poxa, eu sou engenheiro civil e eu sei fazer projeto. Ah, tá bom, mas tem alguma outra coisa que você sabe, que as pessoas falam que você sabe fazer muito bem? Nossa, olha, vou falar que a pessoa, ela vende água, ela vende areia no deserto, sabe? Então, qual é a outra coisa que você sabe fazer? Pode ser da área ou não. E o que você pode fazer, baseado na sua formação, o que você pode, o que você quer fazer, tá? Ai, Mari, eu sei fazer isso, eu quero, eu posso fazer outra coisa também, mas eu posso, eu já tenho condição, eu já tenho a formação na área, ou eu quero fazer isso, me sinto à vontade pra fazer isso, mesmo nunca tendo feito, tá? Então, são coisas que você precisa listar, isso leva um tempo, isso às vezes dói, né? Às vezes dá um branco na gente, mas que precisa ser feito, tá? Segunda parte aqui, refletir o que você quer pra sua vida, o que você quer, e não o que as pessoas querem que você queira, tá? E aqui, geralmente, se você for muito novo, estiver saindo da faculdade agora e tal, tem uma pressão muito grande que a família faz sobre nós, tá? Ah, não, porque meu filho vai se formar, ele precisa passar no concurso público, na prefeitura, ou qualquer outra coisa, né? Não vai passar pra ser gente, tá? Pra ser, pra ter sucesso na vida, mas você não quer o concurso público, você, fulano, tá vendo aqui o meu vídeo, você não quer, sua família quer pra você, mas você não quer isso, seu sonho, na verdade, é, poxa, ir morar na praia e fazer projeto por lá, né? Tocar obra lá, o seu sonho é, sei lá, fazer um intercâmbio de engenharia, enfim, não sei, o que que você quer? Você quer empreender, você quer trabalhar, você fala, não, Mari, eu me contento com trabalho mesmo, olha, qualquer emprego aqui pra mim tá ótimo, ganhando meu salário aqui todo mês, tá tudo certo, não tem problema, ou não, eu quero, poxa, Mari, olha, eu quero impactar a vida das outras pessoas, quero ajudar elas, tá bom também, o que é de fato que você quer, não o que os outros querem que você queira, tá? Porque isso vai nortear todas as suas ações, porque daqui 10 anos, é você que vai estar vivendo essa vida, e é interessante, seria muito bom, vai ser muito bom, se essa vida que você está vivendo, é de fato a vida que você queria viver, tá? Claro que ao longo do tempo você pode mudar de opinião, lógico, claro que sim, né? Todos, a constante da vida é a mudança, mas, é, se você já sabe aquilo que você quer, fica muito mais fácil de você definir aí o seu caminho, tá? Como que você pode oferecer aquilo que você já tem, terceira coisa aqui, como que você pode oferecer aquilo que você já sabe fazer, tá? Ah, Mari, mas eu não quero empreender. Não, mas eu não tô falando de empreendedorismo, não, o que? Aqui dá para as duas áreas, para quem quer empreender e para quem quer ser CLT. Quem que vai te contratar, né? Como que é a entrega? Quem que é seu cliente? Seu cliente ou é o mercado de negócios, ou seu cliente é o mercado de trabalho, é uma empresa. E essa empresa, por que que ela quer? Por que que ela vai, por que que você tem aquilo que aquela empresa quer? Por que que ela vai te contratar? Para ser funcionário dela? O que que você tem ali? O que que a empresa quer de você? Por que, gente, quando a gente fala assim, eu não sei nada, ai, eu tô perdido, eu não sei nada, a gente esqueceu de todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo da nossa existência, em todas as experiências que a gente teve, não só na faculdade. E que toda, todo o mercado ali de trabalho, de negócios, ele é baseado na troca. Eu troco com o outro, eu faço algo em troca de dinheiro, né? Ah, no meu caso, eu trabalho com engenharia civil, estou fazendo em troca de dinheiro, estou ensinando vocês em troca de dinheiro, né? Eu vendo os meus cursos específicos de engenharia e as mentorias. É um conhecimento que eu tenho. Em troca, vocês me pagam com dinheiro, né? Vocês vendem, né? Eu vendo o meu serviço de engenharia. Para quem? Para um cliente, para uma empresa. Em troca, essa empresa me paga em dinheiros, tá? Ah, eu, ou eu trabalho voluntário. Também é uma opção. Eu trabalho, mas eu também ganho alguma coisa que não é financeira. Também. Também existe um ganho que não é financeiro. Ah, é um bem-estar por poder estar ajudando, alguma coisa, mas enfim. Então, pressupõe, todo, toda a relação, né? Ela pressupõe uma troca. Então, o que é que eu estou trocando? E eu só sei aquilo que eu estou trocando quando eu vejo o valor naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu sou, naquilo que eu sei fazer. Então, por isso que colocar ali, colocar a sua formação, colocar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é, como que você pode oferecer, esse é um passo muito importante para sair desse pensamento de que, ah, eu não sei nada, ah, eu não sei o que eu faço, ah, eu joguei meu tempo no lixo, né? E eu não gosto quando vocês falam, ah, eu joguei meu diploma no lixo. Não, você não jogou diploma no lixo. Você jogou seu tempo, cinco anos, né? E foi além, foi mais do que seu tempo ali, tá? Mas, se a gente não conseguir olhar para aquilo que a gente é e ver valor naquilo que a gente já sabe, que a gente pode trocar com o outro, aí sim a gente se sente perdido. E a partir do momento que a gente consegue ver isso e ver valor nessa troca e ver como que eu posso trocar, então, eu consigo já, pelo menos, pensar em um caminho que eu consiga seguir. E aqui eu estou com um canetão aqui, ó, daqui a pouco estou preparando aula, vou dar aula na lousa hoje para os alunos aqui da interativa dos nossos cursos. Certo? Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se deu uma noiteada, uma clareada, comentem. Eu vejo todos os comentários, às vezes eu só demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre vejo, tá? Fiquem à vontade, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Claro, gente, né? Olha ali, nem preciso falar de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Claro, se você se interessa, quer aumentar, ampliar a sua área de atuação profissional, aqui na interativa a gente tem vários cursos, cursos de orçamento, de obras, cursos de elaboração de laudo e plano de reforma. Sabe aquela coisa que o cliente fala assim para você? Ah, é uma reforminha, é basiquinha. Não, nem precisa. Precisa sim, é lei, tá bom? E nem tudo que o cliente quer fazer, ele pode fazer, tá? Tem curso para isso também. Oficina de precificação de serviço, temos de planta de perímetro, enfim. Então, temos vários cursos aqui na interativa. Já é meu convite para você conhecer a gente, interativaportal.com.br também. Vou ficando por aqui agora, de verdade, gente. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus